Olá pessoal, estamos de volta aqui ao nosso canal finalmente. Sim, eu sei que andei desaparecida, eu sei, mas foi mesmo necessário e por isso é que eu estou a publicar este vídeo para vos explicar o porquê de eu ter estado desaparecida. Para quem é novo aqui no canal, o meu nome é Carolina e eu aqui neste canal eu trato de várias coisas que são importantes para mim, lá está, tive que me conectar outra vez com o meu interior e pensar quais é que são as coisas que me dá imenso prazer de fazer e que podem até ajudar outras pessoas ou não sei, nem que seja só mesmo numa de verem os meus vídeos para se relaxarem. Verem os meus vídeos para terem companhia ou para tirarem ideias ou no fundo sentirem que é um espaço seguro e que eu estou a transmitir exatamente aquilo que eu sinto no momento. Claro que nem todos os meus vídeos são acerca de tristezas ou de problemas ou de coisas que eu faço ou que eu ultrapassei na minha vida, obviamente, sobre muitas outras coisas. Lá está, eu tenho vídeos de receitas, eu tenho vídeos de maquilhagem, eu tenho vídeos acerca dos meus animais, eu tenho vídeos acerca da minha vida, eu tenho vídeos acerca de quase todos os temas e mais alguns porque isso sou eu. É como a minha cabeça é, a minha cabeça tem vários compartimentos, o meu cérebro está dividido em tantas zonas que eu decidi quase atribuir um vídeo a cada uma das zonas que tenho no meu cérebro. Por isso é assim, para os que já cá estavam, oi pessoal, é bom de estar de volta, para os que não estavam assim, sejam muito bem-vindos e espero que vocês gostem da loucura. Houve imensa coisa a surgir ao mesmo tempo e eu fiquei numa situação em que eu não estava a conseguir lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Isto também, para vos dizer que quem me conhece sabe, eu sou muito exigente comigo própria, não há pessoa mais exigente no mundo comigo sem ser eu. Eu quero tudo perfeito, eu quero tudo bem feito, eu quero tudo... Que tudo corra exatamente como eu tenho na minha cabeça e nós sabemos perfeitamente que a vida não é assim e as coisas não correm exatamente como nós temos na nossa cabeça. Por isso eu decidi mesmo fazer uma pausa para me conectar com o meu eu criativo que eu estava outra vez a perder. E também para me centrar nas coisas que realmente são importantes para mim. Lá está, o que é que eu quero da minha vida? O que é que eu quero sentir? Como é que eu me quero ver? Eu sei que isto é uma luta de uma vida inteira. Eu acho que montes de pessoas passam exatamente pelas mesmas coisas. E ainda há um certo tabu em falar de, lá está, de transtornos de ansiedade e depressões e coisas assim do género. Eu acho que não deveria haver. Aliás, uma doença ou um transtorno mental é um problema como qualquer outro. E muitas vezes chega a ser mais grave do que um problema físico porque nos afeta mentalmente. E depois então até pode se transmitir mesmo para o lado físico. Eu quando comecei a publicar os meus vídeos eu tinha na ideia fazer vídeos sérios sobre assuntos sérios, sobre coisas lá está, que estavam a acontecer no mundo. E também tinha aquela ideia de que se eu publicasse os meus vídeos em inglês, tendo em conta que eu sou fluente em inglês, eu iria atingir mais, maior número de pessoas. Lá está, eu se calhar estava a fazer isto tudo pelas razões erradas. Deixando coisas tristes, eu ano passado tive mesmo que parar de publicar. Eu estava a publicar um vídeo por semana. Mas como disse, eu estava a fazer os vídeos em inglês, eu estava a fazer os vídeos sobre temas assim mais... Não é que os temas fossem pesados, mas não deixam de ser temas assim mais complicados, com várias vertentes. E eu não estava a tocar em todas as vertentes, obviamente. Eu estava no fundo assim, a falar das coisas que eu tinha pesquisado e o que é que tinha visto. Estava a introduzir algumas opiniões de algumas pessoas e inclusiva também a minha. O que, claro que não agrada a toda a gente, mas é assim. O que é que hoje em dia agrada a toda a gente? Eu acho que nada. Portanto, eu pensei, eu tenho que arranjar uma maneira de fazer com que... Eu consiga ter assim um maior leque de variedade e também coisas muito mais leves do que isto. Porque todas as semanas estar a falar de coisas sérias e chatas e injustiças e coisas assim, no fundo acaba por massacrar também um bocado a pessoa. Além de que a investigação para todo esse tipo de conversa é muito extensa e é uma investigação que nunca acaba. Por isso, eu tinha que arranjar uma maneira de encontrar-me de volta, encontrar o meu eu, se querem chamar assim, e focar-me em coisas que me fizessem mais feliz. Não é que eu não estivesse feliz a falar daquelas coisas, claro que sim. Mas o processo de edição era muito longo. As conversas eram muito longas. Eu tinha que cortar quase mais de metade do vídeo, porque eu às vezes até gravava e ficava tipo uma hora e meia, duas horas de eu a falar sobre coisas. Porque também é assim que funciona o meu cérebro. Lá está, eu estou a falar de uma coisa, depois, entretanto, já vem outra, depois, entretanto, já vem outra, depois, entretanto, já vem outra. E, às vezes, já esqueci-me da inicial. Completamente normal. Eu não sei se tenho ADHD, que é déficit de atenção. Não faço a mínima. Talvez tenha. Não sei se tenho autismo. Talvez tenha. É sim, eu talvez tenha montes de problemas, ou se calhar não tenho nenhum. Sou mesmo eu, já nasci assim. E pronto, e sou feliz assim. Não vamos cantar a música. Mas pronto, eu tinha que introduzir algumas coisas com algum humor. Algumas coisas que fossem realmente úteis para as pessoas. Algumas coisas que as pessoas só se identificassem. Ou que viessem à procura porque precisavam de saber, ou porque queriam saber, ou porque, sei lá, tropeçaram um dos meus vídeos e pensaram, olha, esta gasta até é fixe. Pronto, fixe. Ficamos aqui. E também decidi passar a fazer os meus vídeos em português. Claro que eu vou introduzir um ou outro vídeo em inglês. Porque a minha vida é em inglês, eu trabalho em inglês, mas português, no fundo, é a minha língua materna e é a língua que eu me sinto mais confortável a falar, obviamente. E, sinceramente, eu acho que tenho muito mais piada em falar em português do que em falar em inglês. Se bem que eu sou um bocado sarcástica e engraçada nas duas línguas. Mas pronto, pelo menos eu tento. De qualquer forma, eu espero que vocês gostem deste novo conceito que eu criei com a minha equipa criativa. Eu e eu. Claro que eu tive apoio de muita gente. Eu vou falar de muitas coisas. Falar de alguns problemas que eu tenho. Lá está, até com a minha ansiedade. Como é que está, como é que não está, como é que eu estou a lidar com as coisas, como é que foi lidar com as coisas. Tanto coisas boas como coisas más. E, claro, que nada era ultrapassado sem o apoio que eu tive. Da minha família, obviamente. E de alguns anjinhos que também entraram na minha vida agora, ultimamente. E que realmente me fizeram perceber que o que eu considerava ser loucura minha não era. E eu pensava que era, tipo, que eu nunca iria encontrar ninguém que fosse do mesmo género que eu. Portanto, com o mesmo tipo de pensamento que eu. Que se sentisse tão outsider como eu. E, graças a Deus, que eu encontrei algumas alminhas que realmente são tão estranhas como eu, mas no bom sentido. Lá está, são pessoas que nunca sentiram que se integrassem na sociedade, mas que também não levam isso no mau sentido. Portanto, obrigado pessoal. Basicamente é isso. Eu espero que vocês gostem do novo conceito. Eu e a minha equipa criativa, que são os meus neurónios. Estamos aqui para vocês. É assim, eu estou feliz de fazer este tipo de vídeos que vão surgir em breve aqui no canal. Eu quis só fazer um vídeo de introdução só mesmo para vos dizer um oi. Estou de volta, está tudo bem. Não aconteceu nada de grave. Sou só eu e a minha cabeça que não conseguimos, às vezes, processar tudo de uma só vez. Precisamos de tempo. E é isso pessoal. Nós nos vemos no próximo vídeo. 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 O que é isso?